A campanha de vacinação contra a gripe também entrou numa nova fase hoje. O público-alvo desta etapa, que vai até o dia 9 de junho, é de pessoas com 60 anos ou mais e também professores das redes pública e privada. A vacinação contra a gripe acontece em todos os postos de saúde da nossa cidade, entre 8 e 11 da manhã e também entre 1 da tarde e 4 horas da tarde. É preciso, pessoal, levar um documento com foto e, no caso dos professores, um contra-cheque de até 3 meses. É importante também levar a carteira de vacinação.